Mecanimais, hora da missão! Máquinas e animais, divirtam-se com os mecanimais! Rex, megana força! Unicórnio, megana voa! Comando, megana engenhoca! Mouse, megana rápida! Sasquatch, megana estica! Afinal, mecanimais, nós vamos conseguir! Divirtam-se com os mecanimais! Nós somos os mecanimais! Mecanimais, hora da missão! Bom dia, mecanimais! Bom dia, corujão! Temos uma missão importante hoje! Ilha da missão! Seu destino é a ilha dos mecanam-ursos dançantes! O lar dos famosos mecanam-ursos dançantes! Esses são os ursos que não podem evitar dançar quando ouvem música! Eu sempre quis conhecê-los! Eu adoro dançar! Mas há um problema! A música agradável com que os ursos costumam dançar parou de tocar! Agora só há sons desagradáveis que fazem com que os ursos dançam de maneira muito estranha! Não é bom! Sua missão é substituir o barulho horrível por música bonita para que os ursos dançam graciosamente mais uma vez! Mecana, vocês conseguem? Nós, mecanimais, conseguimos! Vamos! Chegamos! Ilha dos mecanam-ursos dançantes! Não estou ouvindo qualquer barulho alto ou uma música horrível! E eu não vejo nenhum urso dançante estranho! Esse é mesmo um barulho horrível! Nós adoramos os mecanam-ursos dançantes! Eles não são incríveis! Acho que eu vou dançar com eles! Ai-ya! Ei! Acho que os mecanam-ursos não estão se divertindo! Uau! Yahoo! Eles parecem bem mais felizes agora que o barulho horrível parou! Acho que todos ficamos mais felizes porque o barulho horrível passou! Se houvesse um jeito para impedir que os ursos ouçam esse barulho quando ele começar de novo... Quando eu procuro um pouco de tranquilidade, eu procuro um lugar onde o barulho não pode me alcançar! É isso! O que esses ursos precisam é de uma fortaleza à prova de som para bloquear o barulho! Mas não tem nada aqui com o que construir uma fortaleza! Esses blocos de pedra são desconfortáveis! Hum! Talvez esses blocos de pedra possam fazer uma fortaleza melhor do que cadeira! Ei! Eu acabei de ter uma ideia! Esses blocos de pedra podem fazer uma fortaleza melhor para ursos que cadeira! O poderoso Sasquatch vai empurrar! Levantar! Puxa! Essas pedras são pesadas demais para eu levantar! Boa tentativa, amigão! Mas eu sou o mecanimal para esse trabalho! Rex! Mecana, força! Força! Forte como um rinoceronte poderoso! Adoro ver o Rex levantando coisas! Não acho que os mecana-ursos vão conseguir ouvir qualquer barulho agora! Ai! De novo não! Ai! Ah, não! E eu que pensei que a fortaleza de pedra fosse a prova de som! Pobres ursos! Tudo o que vocês querem fazer é dançar com uma música bonita de novo! Não precisa se preocupar, porque vamos dar um jeito! Mas enquanto isso, dançem! Se não pudermos evitar que os ursos ouçam o barulho, vamos ter que descobrir de onde o barulho vem e acabar com ele! Grande ideia, unicórnio! Mas como vamos achar algo que não podemos ver? Uuuh! Haha! Uuuh! Ai, esse barulho parece que está vindo de todo lugar! Mouse, use os seus ouvidos supersônicos para localizar de onde o barulho está vindo! Grande ideia, Rex! Mouse, fazendo acontecer! Eu acho que o barulho está vindo daquele lado da ilha, não é? Agora o barulho está vindo dali! O que está fazendo esse barulho está se movendo à beça! Agora o barulho está ali! Mas isso é impossível! Nada disso! Nada é impossível para os mecanimais! Agora temos que trabalhar juntos para encontrar o barulho! Se a Mouse puder seguir o barulho com a sua super audição, eu posso voar e procurar por aquilo que está fazendo barulho! Unicórnio! Mecana! Voa! Voa! Da unicórnio é o máximo! De que direção vem o barulho agora, Mouse? Vem dali! Aham! Acho que estou vendo! Sigam-me! Aham! O barulhento está atrás do arbusto! Olha! É uma mecanabanda! Caramba! Mas as mecanabanda tocam uma música legal, não um barulho horrível! Alguma coisa deve estar errada! Você deixa eu dar uma olhadinha de perto, amigão? É, deixa eu analisar... Ahá! Eu entendi! A minha opinião é que a mecanabanda está simplesmente desafinada! Desafinada? Como vamos consertar isso? Acredito que eu seja o mecanimal indicado para esse serviço! Gol, voto! Mecana engenhoca! Ah! Não! Não! Que vergonha! Ahá! Um confiável diapasão para o resgate! Diapasão, explica pra mim Os músicos usam o diapasão para manter o som dos instrumentos certo Para mantê-los afinados Tudo que a mecana banda precisa fazer É escutar essa nota musical e tentar reproduzi-la Está funcionando! A mecana banda está usando o diapasão para afinar o som Essa é uma música tão bonita Os ursos estão dançando bem de novo É isso aí, Meca Animais! Missão cumprida! Agora que vejo como os ursos dançam graciosamente Eu estou começando a pensar que talvez a minha dança não seja... Bom, muito graciosa, afinal Escuta, Comodo Você deve ser que nem uma mecana banda Talvez precise fazer uns ajustes também, sabe? Pra poder dançar melhor E você tem ótimos professores aqui Você tem razão! Ursos dançantes, aí vou eu! Mecana, podemos ter todos aulas de dança com os ursos dançantes? Nós, Meca Animais, podemos! Podemos! Mecana, podemos ter todos aulas de dança com os ursos 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 dan Mecanimais, hora da missão Máquinas e animais Divirtam-se com os mecanimais Rex, megana força Unicórnio, megana voa Comando, megana engenhoca Mouse, megana rápida Sasquatch, megana estica Afinal, megane mais Nós vamos conseguir Divirtam-se com os mecanimais Nós somos os mecanimais Ilha das nuvens fofas Mecanimais, hora da missão Bom dia, meganimais Bom dia, Corujão Temos uma importante missão hoje Yeah! Seu destino é a Ilha das Nuvens Fofas O lar da incrível máquina de nuvens fofas Que ótimo! Eu sempre quis ver como as nuvens fofas são feitas Esse é o problema A máquina de nuvens fofas não está se sentindo bem E as nuvens fofas e rosas que costumam flutuar no céu Estão todas paradas no chão Nada bom Sua missão é ajudar a máquina de nuvens fofas A se sentir melhor E fazer as nuvens voltarem para o céu Mecana, vocês conseguem? Nós, meganimais, conseguimos! Vamos lá! Chegamos! Ilha das nuvens fofas A máquina de nuvens fofas está ali Ai, que peninha! Ela parece mesmo doente Achei que as nuvens flutuassem no céu Não no chão Quando a máquina de nuvens fofas se sente bem É exatamente para onde as nuvens fofas vão Elas vão para o céu O poderoso Sasquatch vai fazê-las subir Sasquatch, não! Não pode simplesmente jogar uma nuvem de volta para o céu Você é teimoso, né? Não se pode jogar uma nuvem de volta para o céu Eu não falei para você? Não se preocupe! Vamos ajudar vocês a flutuar no céu de novo Olha! Aquela nuvem azul está sozinha Oi, nuvenzinha! Por que você está sozinha? Ela diz que se sente diferente das outras nuvens São todas rosas e ela é azul Ser azul não é uma coisa ruim Os mecanimais estão aqui Viu? Esse é o Sasquatch E ele é azul que nem você Eu sou? Ah, certo! Eu sou! E eu sou rosa E eu sou amarela Como pode ver, eu sou vermelho E um vermelho? Glorioso! Eu acho que é a cor da genialidade E olha para mim Sou verde Somos de várias cores E não tem problema ser diferente É divertido ser diferente Está melhor, nuvenzinha? Vamos colocar aquela máquina de nuvens para funcionar de novo Deixa eu ver Para fazer as nuvens A máquina suga o ar através desse tubo Mas algo não está certo Certo! Agora a máquina inspire profundamente Como eu desconfiava Tem alguma coisa entupindo esse tubo Temos que achar um jeito de desentupi-lo Vamos remover o tubo e dar uma olhada dentro Para ver o que está bloqueando Precisamos de uma grande chave inglesa para tirar o tubo Quem anda por aí com uma chave inglesa? Ninguém anda com isso Ah é? Você anda com uma Comodo! Mecana enjeioca! Ai, 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 ai Dê uma viradinha aí. O comando conseguiu. Agora podemos descobrir o que está preso aí dentro. Meus braços não são longos o bastante para alcançar. Os meus também não. Como vamos alcançar o lugar onde está o problema? Precisamos de alguém que tenha braços que se esticam. Alguém tem braços que esticam? Isso é difícil de achar. Ah, espere um pouco. Eu tenho braços que esticam. Afastem-se e vejam o poderoso... Sasquatch! Mecana, estica! Esticado como um grande macaco de borracha. Pessoal, tem uma coisa presa aqui dentro. Acha que pode empurrá-la até o outro lado, Sasquatch? Os mecanimais podem fazer tudo. Ainda tem muito o que esticar nesses braços. Sasquatch, tenha cuidado. Ah, foi mal, comando. Está tudo bem. Sasquatch, você conseguiu! É! Parece que um bloco de pedra foi sugado para dentro do tubo por acidente. Não é à toa que a máquina das nuvens fofas não se sentia bem. É isso aí. Vamos remontar a máquina e ver se funciona. Muito bem, máquina de nuvens fofas. Você está novinha em folha. Isso parece melhor. Está funcionando. As nuvens estão flutuando. Nem todas as nuvens estão flutuando. O que podemos fazer para ajudar essas outras nuvens que ainda estão no chão? Não podemos simplesmente jogá-las no céu. Não é, Sasquatch? Claro. Eu sabia disso. Tem algum outro jeito de levar as nuvens de volta para o céu? Não. É impossível. Nada é impossível para os mecanimais. Unicórnio! Mecana! Voa! Certo, nuvens. Vou ajudar vocês a chegarem ao céu. Mas aí vão ter que flutuar sozinhas. Vocês conseguem? Plup, 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 plup. Irado! A unicórnio está usando o seu chifre mágico para fazer vento para soprar as nuvens para o céu. Muito bem, nuvens. Vocês estão flutuando sozinhas. Plup, plup, plup. Mas a pequena nuvem azul ainda não quer ir. Ela se sente diferente das outras nuvens. Não seja boba, nuvenzinha azul. Ser diferente é o que faz você ser especial. Eu não falei para você. Não precisa se preocupar, porque vamos dar um jeito. Isso mesmo. É! Qual é o seu poder especial, nuvem azul? Plup, plup. Você não sabe? Tudo bem. Eu tenho certeza que vai descobrir logo. Então, está pronta para voar? Plup, plup, plup. 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 Plup, plup, plup. Plup, plup, plup. A chuva fez as flores bonitas brotarem. Obrigada, nuvem azul. Plup, plup. Plup, plup. Olha, mais nuvens azuis. E isso quer dizer mais chuva. Mecana, podemos ficar e brincar na chuva? Nós, Mecanimais, podemos. Plup, plup. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto